É um Instituto de Investigação e Aprendizagem que oferece a você cursos básicos, médios e avançados de informática. Professores altamente qualificados. Tem curso técnico médio, informática de redes de computadores e desenho de páginas web, programação e multimédia. Cursos da Cisco, informática básica, introdução a Macintosh, cursos avançados, Photoshop, Illustrator, desenho de web, Final Cut no ambiente Mac, introdução a rede de computadores, destaque-se no mercado de trabalho, profissionalize-se no Instituto de Investigação e Aprendizagem.